Essas medidas restritivas só aumentam o desemprego, sem falar no fechamento de muitos estabelecimentos comerciais. O governo de Pernambuco insiste na adoção de medidas restritivas, já que sabemos que essas medidas e modelos não funcionam nem para a nossa cidade, nem para o nosso estado. Muitos estão usando essa pandemia para aproveitamento político. Que aqui em Recife, enquanto a pandemia estava controlada, entre aspas, os candidatos e lideranças políticas aglomeravam livremente nas ruas, estava lá, não muito preocupado com as medidas de proteção, estava em busca dos votos. Eu tenho sido procurado e recebido queixas dos líderes religiosos insatisfeitos com essa medida. As igrejas precisam continuar executando seu papel fundamental. Os recifenses precisam trabalhar. Pastor Júnior Tércio